Aoba rapaziada, tranquilo? Rapaziada, hoje é mais um vídeo aqui de Lady Game, ok? Hoje é mais uma vitória aqui no Lady Game Trio, pode pá? Eu joguei aí com o Muldu e mais um cara lá, beleza rapaziada? É o canal do Muldu, né? Que é o Gui, vai ter aqui na descrição. Se você não é inscrito lá, passa lá depois, pode pá rapaziada. E é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like. E é isso, tamo junto aí e bora lá. Olha onde ele tá. Mano, moleque vazou, esquece, 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 moleque entrou na casa. É um trigo com nós, tem um trigo com nós. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Eu agora vou focar. Sobe, sobe, sobe. Depois eu falo com eles. Tá aqui embaixo, por aqui, ó. Comigo, tá aqui comigo. Comigo, aqui, aqui, ó, box. Aqui, aqui, ó. Eu vou por cima. Duzentos! Boa, matou. Eu vou esperar eles aqui, tá? Não sei. Tem mais? Comigo! Boa. Vai. Eu estou falando? Que isso, Davi? Tá me spamando em mim. Mas não perde aqui em cima. Tem um aqui, tem um aqui. Calma aí, gente, calma aí, calma aí. Eu não tô com vocês, eu não tô com vocês. Eu dei 100, eu dei 100. Espera, eu tô com ele, eu tô com ele. Eu tô com vocês. Quer pet? Tem jump aqui. Eu tenho dois pet. Eu roubei um pet pra vocês. Comigo! Dei 36, é outro cara. Espera, espera, eu tô no salão. Eu tô no fogo, eu tô no foco. Tá, fui realizado. Não usa jump, não usa jump. Ele está na safe. Aqui. Não repou, não repou, repou sim. Vai nascer aqui, ó. Bora pegar, bora pegar. Vai nascer aqui. Aqui, ó. Ah, vai que tá ruim. Vai, vai. Matei. Nice, nice, gente. Só que eu não sei se a gente vai levar foco. Jumpa, jumpa. Acho que é legal. Vai, vai. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Jumpei. 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 Já viu o Rai. Eu tô chegando no Rai. Certo. Matei. Não, Davi, to me conou, to com pouca vida. Também, mano, também. Não tem que fazer, gente. Ó, cara, é um sol contra a gente. Let's go. Tá aqui. É o Naruto. Estoura aí. É gol. É gol. É gol, galera. É gol. É gol. Eu literalmente...